Então tá, vamo lá, novamente aqui, Street of Rage 4, como de duas contrações para ver o Charme, Eu também quero ter ajuda de terceiros para poder chegar no final aqui, então... Lembro que eu já vi muito isso aqui, cara, eu nunca vi! Eu já vi justamente o 2 e o 3, que é legal! Uh, vamos lá! Caraca! Ae! Caraca! Ae! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ah! 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 Ah, maluco! Ah! 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 Aprendeu! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . . . Não, 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 não. . 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 Tchau, tchau. Ah, era pra jogar. Ah, vai acabar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá Tome aí, bairro. Tome aí. Tome aí, bairro. Tome aí. Tome aí. Tome aí, bairro. Tome aí. 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 E aí. Tome 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 aí. Tome, Tome aí. 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 aí. E aí. Tome aí. Tome aí. Tome. Tome aí. 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 E 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 aí.